A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Oh, compadre, que novidade traz o senhor por aqui? Vontade de rever os amigos, tomar um cafezinho gostoso que a comadreza é fafaixa Ah, então vamos entrando, vamos chegando, será um prazer Se não leva a mal, seu Chico, eu peço que vá e me deixe a sós com o seu Luiz Eu tenho um particular pra conversar com ele Converse, depois se cheguem pro café Desculpe, mas Beto é apelido, né? Sim Pode me dizer o seu nome? Roberto, mas pode me tratar pelo apelido, pois isso tornará mais fácil a nossa conversa Tô obrigado, senhor E suprimo o senhor, já que eu não vou lhe dar o título de doutor Porque tu é formado, não é verdade? Sim, me formei em direito, mas nunca exerci a profissão Posso saber o que viés fazer por aqui? Conhecer um pouco deste estado Que é maior que muitos países da Europa É, isso foi o que disse ao Manotel Mas ele não acreditou E nem eu tampouco O problema é seu E de seu amigo Contou também que foi agredido por um companheiro de viagem que te roubou É um assunto meu, Beto Seria exclusivamente teu se estivesse numa cidade, num hotel Mas estás em minhas terras, hospedado em casa de um empregado meu Sim, ele me socorreu Fui atendido carinhosamente pela família E está me considerando como amigo Seus empregados não têm direito de receber amigos em suas barracas? Mas nem teu nome verdadeiro nós sabemos Sejamos claros, Beto Pois sim Se você me considera um mentiroso Que adianta esta conversa? Qualquer explicação que eu lhe dê, você irá considerar mentirosa É, quanto a isso, tens razão Mas diga uma coisa Quanto tempo irás ficar aqui? Eu mesmo não sei Eu gosto daqui, né? Pretendo descansar mais um pouco Ah, explorando esse pobre homem trabalhador humilde, é? Eu não estou explorando ninguém Contei que sou rico Outra mentira Mentira ou não, eles acreditaram E assim puderam aceitar os presentes que lhes dei Dona Josefa guardou a corrente de ouro O anel e o relógio Se você ajudá-los a vender, ou mesmo a empenhar Acredito que poderá pagar esses dias em que dormi aqui Que comi Talvez, talvez É, mas, eles têm uma mocinha em casa É analfabeta Ingênua E muito bonita E poderá se apaixonar por um tipo misterioso como tu és Não receio por isso Vê, basta ela conversando na praia com um antigo companheiro de infância Bem mais jovem do que eu Não haverá esse perigo Tu lhe disseste, Galanteios Tu disseste que ela estava parecendo uma princesa saída de um conto de fadas Foi realmente o que me pareceu E disseste também que a presença de uma mulher bonita Faz o coração dos homens bater mais depressa É uma verdade, não é? Eu não discuto isso Sobre que logo acrescentaste duas mulheres bonitas Estava se referindo a minha mulher Exatamente E isso é outra verdade Sua esposa é realmente bonita E mesmo na simplicidade de suas roupas Para andar nestes rios manejando o remo Tem classe Se acaso você se ofende com quem considera respeitosamente Que sua esposa é bonita Deve andar brigando todos os dias Ela é bonita, mas é minha E todos a respeitam Claro Eu também a respeito O que disse foi na presença de Isabel e de Dona Josefa Como teria dito em sua presença, Beto Apenas um elogio e sem segundas intenções Perdoe-me se o fato de elogiar sua senhora pode ofendê-lo Luiz Por estas bandas A gente não costuma andar elogiando a beleza das mulheres Não temos os modos da cidade O povo é mais discreto Compreendo Pensam, mas não dizem Ou você irá me dizer que Não acha Isabel uma moça bonita? Sim, acho Muito bonita E já lhe disse isso Mas temos intimidade, entende? Entendo E já aprendi a lição De hoje em diante saberei me calar É melhor Como é, Isabel? Aquele moço vai ficar morando na tua casa até quando, hein? Não sei Mas agora que está curado Eu acho que ele vai logo embora Eu não gosto dele Coitado É tão delicado Quieto Come tudo que a gente serve para ele com boa boca Sem reclamar E nem pode Ele não está pagando Isso não Que ele pagou e muito bem pago Só a pulseira do relógio que ele deu para o meu pai O seu Beto disse que deve valer uns 200 mil cruzeiro Sem falar na corrente que está com a minha mãe e o ané Será então que esse sujeito é mesmo rico? Para dar um sim Tanto dinheiro deve ser, né? Vai ver que ganha dinheiro fácil Como contrabando, por exemplo E por isso ele não liga Não seja maldoso, Rafa A história que ele contou para o teu pai não me convence Seu Beto está conversando com ele De certo, agora ele tomou uma decisão Se vai embora ou então... Ou então? Ou então é um tapiri E fica trabalhando por aqui mesmo E tu acha que ele é homem de pegar espingarda Terçado, faca Acender a poronga e se meter no meio da mata? Ele é moço da cidade Mas vamos esquecer o moço, Rafa O seu Beto é que deve acertar tudo com ele Outra coisa, Luiz O Chico me disse que tu andaste indagando Onde existia um banco mais próximo Sim, eu quero saber Me falou que tu ia escrever para o teu irmão pedindo dinheiro Que tem isso? Não, tu disseste que nada queres com tua família Posso ter mudado de ideia Mentir ao seu Chico E só vou recorrer a uns amigos E vai continuar aqui? E se eu quiser, Beto? Terá que procurar um seringal em que queira trabalhar E que o patrão te aceite? O senhor me aceita como seringueiro? Não, não Sendo assim, terei que procurar trabalho em outro seringal Você quer mesmo ser seringueiro, é? Eu tenho vontade de experimentar Olha, eu não entendo não As suas mãos, o seu todo Mostram que é um homem da cidade Que nunca trabalhou em serviço pesado Eu já estive vendo que é um trabalho difícil Mas não se pode considerar pesado E depois, se eu não der para a coisa Poderá me despedir É, e tu irás partir deixando uma dívida Não pretendo fazer dívidas É? Pois então me diga Como é que irá comprar o material E de que precisará? Não, isso é comigo Poderia me fazer um favor? Depende Diga o que desejo Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Vamos? Ainda não me disse que deseja de mim O senhor costuma ir até as cidades vizinhas, né? Sim, pelo menos uma vez por mês Poderia me levar? Se é para deixar minha propriedade Eu deixarei, mas não já Logo que receber o dinheiro que vou pedir Como irá receber dinheiro com o nome trocado? Eu descobrirei o meio Tá bem Na próxima semana eu mandarei avisá-lo e poderá ir comigo Muito obrigado Como de luz? O Beto não tá? Não, meu Dinho Ele foi visitar um seringueiro O Chico Eu não sei se tu o conheces Você talvez conheça Talvez não, né? Eu só vi os novos seringueiros Quando o senhor Amaro trouxe eles Ajuda a erguer os tapirinhos naquele mutirão Sim Mas depois me desliguei deles Pois o Chico é um dos que vieram naquela leva Hum, e tá dando problema? Ah, não, pelo contrário Ele é muito correto O caso é de um rapaz que está arranchado na casa dele Um desconhecido que o Chico encontrou na mata Ah, bom, bom, mas eu sei, mas sei O Manutel me contou o caos Falou que o moço não se lembrava de nada Nem do próprio nome, né? É, ele já recuperou a memória Mas insiste em continuar desconhecido Um comportamento muito estranho, não acha? É estranho e reestranho, né? Sei Vai ver que tá se escondendo da polícia Não, o Beto, ele já esteve na cidade Ele conversou com um delegado Ah, já? Descreveu o tipo do rapaz Foi informado que nada existe contra ele Como ele continua morando em casa do Chico Comendo e dormindo O Beto achou que deve botar um paradeiro nisso Foi até lá decidido a falar duro com ele Ah, bom, então não precisa se preocupar, né? Que se o homem tiver alguma coisa pra esconder Vai fazer as trouxas e se manda É, é o que eu espero Obrigado pela visita, patrão De lembrança pra dona De Lourdes Serão dadas Antes que se vá, patrão Ainda que mal lhe pergunte Acertou alguma coisa com o Luiz? Ah, eu creio ter acertado No próximo mês eu vou levá-lo até a cidade Logo que ele arrumar uns negócios Irá deixar tua casa Ah, isso deve ser pro bem dele E me alegro Mas eu vou sentir muito perder o companheiro Tu gosta dele, Chico? E não é de gostar? Rapaz quieto, respeitador Aceita tudo com boa cara Quase não proseia Mas tá sempre percurando ajudar a gente Olha que de manhãzinha É quem vai até o Rio Baldear água pra azerva Tá cuidando da plantação do milho Consertou o galinheiro E fez uns cachotinhos Pro ninho das galinhas E hoje foi contigo cortar a seringa, não foi? Foi, pegou o teçado e limpou em volta da árvore Depois quis cortar Dei a faquinha pra ele e aprendeu no instante O moço tem boa cabeça E é isso que eu não compreendo, sabe? Olha, ainda agora Mato Mocafé foi pro terreiro Tá fazendo uma prensa nova pra mim Ele tem me ajudado muito, patrão Você confia muito nele? Olha, ainda não tive motivo pra desconfiança Me diga uma coisa, Chico Como é que ele se porta com a Isabel? Como a velha se portar Só chama ela de menina Das vezes princesa Mas sempre afastado Ela é quem tem tentado puxar prosa com ele Mas ele não dá muito papo, não Responde o que ela pergunta e só Ainda ontem de noite Teve me falando que devo mandar a Isabel pra escola É, e nisso ele tá certo A Dilúvio também quer muito que ela aprenda a ler Ela tem vergonha de ficar misturada com os pequeninos E pros grandes a escola é de noite, né? Falarei com a Dilúvio e ela dará um jeito Só te digo uma coisa, meu amigo Confia e desconfiando, viu? Isso aí não precisa aconselhar Um abraço pra Isabel e até pro México E faça uma boa viagem Bem, Isabel O patrão tá indo embora E acho que também é hora de me mandar, sabe? Não vai se despedir do pai? Tu se despede dele por mim Já tá escurecendo e quero chegar em casa antes que anoiteça Tá certo, Rafa Então até amanhã Amanhã eu não posso vir O pai quer que eu faça uma viagem com ele Comprou dois porquinhos pra engorda E quer que eu vá ajudar ele Tá bem Mas logo que puder não deixe de dar as cara Tu quer mesmo me ver, Isabel? Não é de querer Tanto tempo longe E agora que a amizade tá recomeçando É sua amizade? Por enquanto é Olha, Rafa, não toque a canoa muito depressa Que pode cair num banzeio Tá bem Então enterra Enterra Mas então a Rosa teve coragem de te abandonar, miudinho? É É de admirar, né? Que ela tenha ido morar comigo E enterra que durou bastante Chegou quatro anos, hein? É, mas depois que tu concordaste em casar... Pra ver, pra ver E tu, miudinho, como reagiste? Ô, gente, como é que a Vera disse? Quando eu descobri que ela tinha me abandonado Eu fui acordar o Manutel Eu tava desesperado Naquela hora eu tava fazendo uma besteira, não Eu queria dinheiro Eu queria dinheiro pra encampear Ordinada Isso só iria te prejudicar E nada resolveria Foi justamente o que o Manutel me disse Eu achei que o melhor que eu podia fazer Era esquecer aquela traideira Sim, é o melhor É, ainda bem que não te deu filhos Se houvessem filhos, tudo seria mais difícil Ah, mas aí é que é Mas em pé que seria bom Se eu tivesse um curumim pra criar, né? Bom, Indilude O compadre tá demorando, né? E eu vou pegar minha montaria Dá um abraço no Beto, viu? E diz que eu voto qualquer dia Já tá chegando o dia de coer O senhor me disse que plantou nos fins de agosto Seu Chico O milho dá tão depressa assim? O milho a gente planta E 110 no mais 120 dias depois Tá cunhando Nesse dia eu quero estar lá Ajudando, aprendendo Acho que não vai ser possível, não Ué, não será possível por quê? É um portador do barracão Trouxe essa carta pro senhor É da patroa A Rádio Nacional apresentou Poronga, terçado e coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tchau E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto